Oi malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, hoje estamos aqui numa ponta do meu quarto. Adoro, adoro. Eu sou mesmo boa youtuber e aposto imenso nos cenários, sabem? Não, a verdade é que eu não tenho aqueles panhos bonitos que elas têm para pôr, tipo, atrás das caras. Portanto, já, é o que se arranja. É bom? Não. É péssimo? Não. Portanto, está ali no meio. Portanto, apostamos nisso. E era também para me dar um bocado um cenário que vocês estão fartos. E é também porque... A grande verdade é porque eu tinha um tripé emprestado, mas a pessoa pediu-me o tripé de volta e eu ainda não mandei vir um tripé novo porque sou agarrada ao dinheiro e estava a fazer confusão uma porra de um tripé. Gostar tanto dinheiro. Então, hoje, o que é que vamos falar? Isto já é uma coisa que já vários youtubers fizeram, mas eu achei muito engraçado. Porque, mais uma vez, apela à nossa parte real, àquilo que nós realmente somos, que é falar as histórias que estão por trás das nossas fotografias. Neste caso, onde eu partilho mais fotografias é no Instagram. Portanto, são as histórias que estão por trás das fotografias no meu Instagram. Então, tentei escolher, assim, as melhores. Pelo menos as que tinham mais histórias para contar. E... vamos lá ao vídeo! Então, a primeira fotografia é esta, que é no hotel Quinta da Marinha Resort, que eu publiquei há muito pouco tempo. E o que é que se passou? Portanto, isto era uma parceria em troca de publicidade. Eles davam-me a estadia e eu tinha mesmo de tirar uma fotografia e ainda só tinha uma fotografia da paisagem. E achei que eles foram tão queridos para mim e tão acessíveis que eu queria tirar outra. Só que o Ruben estava a trabalhar no quarto do hotel com mais pessoas e eu não queria estar a chateá-lo. Então, fui à piscina interior e pensei, a única maneira é tirar uma selfie. E eu queria ter, assim, uma fotografia bonita, estão a ver? Tipo, sem ninguém atrás de mim, a ver-se o azul de água. Só que esta selfie aconteceu enquanto 530 miúdos saltavam para a piscina, berravam. Amigas, bora paga, bora saltar todas juntas. Amigas, bora paga, bora saltar todas juntas. E eu, tranquilamente, a fazer a minha sessão fotográfica. Foi muito constrangedor. Demorei muito tempo. Tenho para aí, não estou a exagerar, para aí 70 selfies. E mesmo assim, consegui ficar com a desfocada. Foi a única em que não aparecia ninguém. Foi só essa que eu consegui. Mas consegui! A Influencer Emancipada! Espetacular! Esta fotografia eu tirei em Tofino, que fica no Canadá. Foi um problema gigante para tirar. Porque, assim, eu não estava a gostar como estava vestida. Ou seja, não ia ter uma fotografia muito fixe. Então pensei, bem, tenho de fazer alguma coisa. E o Ruben disse, Então, e se tirasse-me se tu a saltares no ar? E eu, olha, espetacular! Então eu tive de saltar 1500 vezes. Até consegui tirar uma fotografia, tipo, fixe no ar. Também tirámos, tipo, imensas fotografias. E eu consegui, numa das vezes que saltei, torcer o pé e ficou-me a doer o pé, tipo, 3 dias. A fotografia não ficou, tipo, uau! E eu ainda consegui torcer o meu pé, hum! Esta fotografia também foi tirada no Canadá, nas Hot Springs, em Tofino. E foi muito engraçado, porque eu também queria uma fotografia ali. Só que aquele sítio onde a água é quente, nós temos de atravessar, tipo, o descer ainda bué da rochas. E nós atravessámos. Só que o telemóvel estava longíssimo e havia uma grande probabilidade de eu-me espatifar com o telemóvel na mão até chegar lá abaixo. Mas eu pensei, não, tudo pelo Instagram, tudo pelos meus seguidores, eu vou lá acima buscar o telemóvel. Fui lá acima! Foi muito engraçado, devia ter sido gravada a minha descida com o telemóvel na mão, tipo, camões, estão a ver? Com o livro. Era eu, mas com o telemóvel, a tentar descer as rochas para, tipo, não esmigalhar o telemóvel e partir o telemóvel. Mas lá consegui, trouxe o telemóvel lá para baixo, a Kiki, que era a amiga que estava comigo, tirou-me uma data de fotografias, eu também tirei uma data de fotografias e este foi o resultado. Outra fotografia é, então, esta, que sou eu a saltar do avião com a Skydive Portugal, em Évora. E foi muito giro. Tipo, a foto não foi complicada de tirar porque o senhor, durante o voo todo, nós tínhamos direito a vídeo e foto, portanto, ele tinha uma GoPro aqui. Só que, quando vocês estão a saltar, o vento vem-vos todo para a cara, estão a ver? Então é, tipo, é uma força gigante do vento e vocês ficam com as bechechas todas defeituosas. E o senhor só me diz assim, Sorri! E eu, tipo, Estou seando porque o vento estava fazendo boa força na minha cara. Então foi, tipo, tentar-me concentrar no meio daquela adrenalina toda para conseguir ter uma foto de jeito. Porque todas as outras eu fui ver e parecia uma deficiente. Mas acho que esta foi, assim, a melhorzinha. Outra fotografia foi, então, esta, também em Évora. E foi muito engraçado porque, ao encontro do que eu disse, a primeira fotografia também era uma parceria com um hotel em troca de publicidade. E eu decidi que queria tirar a fotografia ali. Só que, enquanto eu estou a tirar a fotografia com o roupão na cabeça de Soutien e na nossa varanda, acontece que havia uma tour do dono do hotel com mais turistas. Então, do nada, estou na minha varanda com o Ruben com uma toalha na cabeça de Soutien e chegam, tipo, um grupo de 20 pessoas a olhar para nós. E eu, tipo, aaaah, caga nisso. Vamos tirar a fotografia e vamos fingir que eles não estão aqui. Então, era, tipo, o guia a falar e as pessoas todas a cagarem para o que o guia estava a dizer e a olharem para mim e para o Ruben. Mas, tipo, eu sou web, tipo, se já estou no mudo de tirar a fotografia, eu tenho que dizer uma parceria. E, percebem, não há nada que aconteça que vai fazer com que eu não tenha aquela fotografia. E assim foi. Esta fotografia foi no Canadá também, eu não sei dizer o nome, acho que é Goldstream Trestle. Aquilo, basicamente, é uma linha de comboio que estava desativada já há uns anos. Só que aquilo tem uma altura ridícula do chão. E o Ruben já tinha ido lá para o meio, só que eu tenho vertigens. Ou seja, eu comecei a tentar ir sozinha, mas não consegui, tive de voltar para trás, comecei a sentir tipo uma cena no peito, tipo, não, 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 não. Só que depois não consegui voltar para trás, tive de ver o Ruben ajudar-me a voltar para trás. Mas eu pensei, não, eu quero uma fotografia no meio da linha de comboio. Respirei, respirei, o Ruben fazia lá a footage dele com o drone. Ruben, eu só consigo se me vias pescar. Só que o Ruben estava com o drone e o drone tinha pouca bateria, ou seja, ele não podia deixar o drone, senão o drone espatifava-se, não é? Então, eu comecei a ir tipo de gatas, só que de gatas eu ainda via mais à altura e tipo, se eu pusesse um pé mal posto, eu ia com o c*** mesmo. Então, não consegui, também desisti e voltei para trás. Até que o rapaz que estava connosco da EF ajudou-me a levar-me lá para o meio, tipo, fomos bué devagarinho para eu não ter tipo uma crise de ansiedade e pôs-me lá no meio e eu pensei, eu agora não consigo ficar aqui em pé sozinha sem a ninguém dar-me a mão. portanto, eu vou-me sentar e vocês tiram-me a fotografia sentada. E assim foi, sentei-me e tirei esta fotografia. Outra fotografia foi esta que é num sushi que eu costumo ir muito na Expo e isto foi muito engraçado. Já tínhamos bebido uns copitos ao jantar e eu tinha uma campanha que tinha que fazer com estes confetes que por acaso a fotografia depois não foi aprovada pela marca e eu usei a fotografia para mim. Então, basicamente, foi a Beatriz Costa, ela é comediante que se pôs tipo em cima de mim e ainda se vê um bocadinho dela até na fotografia, um bocado da perna dela. A Laura, que é uma amiga minha, estava a tirar a fotografia só que aquilo tendo a apanhar um timing perfeito porque vocês sabem que, pronto, que os confetes deixam muito rápido. Ou seja, eu tinha de ter uma cara fixe, os confetes não me podiam tapar a cara por completo e foi um struggle gigante. Tirámos a primeira fotografia ficou horrível. Tivemos de ir a apanhar os confetes todos do chão, éramos nós, era a senhora do restaurante porque entretanto o restaurante já tinha fechado a apanhar os confetes do chão. Fizemos uma segunda fotografia, também ficou mal. Lá fomos nós a apanhar os confetes todos do chão outra vez e à terceira conseguiu-se isto. Outra fotografia que também me tem uma história muito caricata por trás é esta, que foi no dia em que eu fui tatuar com o meu tatuador, o Miguel Rosa e eu decidi que queria uma fotografia ali. Estava eu e a Joana Sequeira. Só que, como vocês veem, aquilo para o lado lá há só um bocadinho de terra e depois podemos cair. Logo, é completamente proibido as pessoas irem para lá. Então era, a Joana, para me tirar a fotografia fixe, tinha de estar mesmo à pontinha e corria o risco de cair. Então era, as pessoas lá de baixo só olharem para nós acharem que nos íamos suicidar a qualquer momento. Era o Miguel Rosa com as mãos na cabeça a dizer Oh meu Deus, eu vou ser expulso daqui o meu senhorio vai-me matar. E era eu a dizer Tira a foto! Tira a foto rápido! Pronto, foi assim que aconteceu e o Miguel ainda teve uma discussão gigante com o senhorio por causa da minha mania de querer tirar fotos em esses sítios estranhos. É isso. Outra fotografia foi esta que também estava com a Joana Sequeira e eu queria fazer um giveaway deste fato de bem porque me tinham enviado dois só que não estava a tempo de praia ou seja, não dava para irmos para a praia tirar fotografias. Então a Joana disse estávamos na casa do namorado dela e a Joana disse Opa, o máximo que podemos fazer para não ficar ridículo é irmos ao terraço do Gonçalo e tirar lá em cima. Pá, mas quando chegámos lá acima estava uma ventania desgraçada um frio rachar e eu de fato te banho completamente insólito. Mas até parece que estou super plena como podem ver não estava. Aqui está a verdade do Instagram. Outra fotografia foi esta que já tem algum tempo a fotografia em si não tem uma história mas o que estava a acontecer tem. Eu e estes meus dois amigos íamos para o Melso do Oeste e decidimos comprar o bilhete de autocarro não é? Antes de tanto vocês viram que eu estou de calças do pijama fixe pá perfeita claro e quem sabe o Melso do Oeste fica na herdade da Casa Branca não fui eu comprar os bilhetes foi a Inês e a Inês quando foi comprar os bilhetes viu uma paragem que se chamava Casa Branca estranha o preço dos bilhetes porque costumavam ser mais caros mas pensou ah se calhar está barato ótimo nenhum de nós olha para os bilhetes como deve ser tipo ela tinha dito ah eu comprei os bilhetes tipo toda a gente confiou eu e o Pedro confiámos até que andamos tipo 45 minutos e de repente Casa Branca e nós como assim já chegámos saímos na nossa paragem um calor abrasador não houvem nada só houvem tipo rolos de 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 como é que se diz rolos de palha passar estão a ver não estava ninguém na estação e eu começo a desconfiar e digo se calhar ainda temos de andar um bocadinho a pé conclusão nós estávamos mais perto de Lisboa do que da Zambujeira do Mar e só voltava a passar um comboio no dia a seguir pá e nós éramos miúdos ainda então ligámos aos nossos pais completamente desesperados tipo não estamos no meio de nada e só amanhã acaba o comboio com a Zambujeira pá e foi um stress acabámos por ter de chamar um taxi não havia maneira alguma de nós passarmos lá à noite porque os hotéis estavam todos fechados então tivemos mesmo de pagar um taxi até às Zambujeiras do Mar ou seja pagámos um balúrio e chegámos ao sudeste às tantas da manhã portanto foi muito engraçado claramente Casa Branca não era a herdade da Casa Branca outra fotografia muito gira que tem uma história por trás e que eu reparei quando estava no meu Instagram que ainda a tinha lá é esta que sou eu e a Marieira Pacheco vestidas de homens e isto foi quando eu estava a gravar Bem-vindos a Beirais e acho que nós tivemos salvo erro era recriar um presépio acho eu e nós éramos homens no presépio então tivemos de fazer esta caracterização toda pôr a barba toda mas eu acho que está super real e acho que está mega engraçada portanto não tem muita história mas basicamente queria falar desta fotografia porque está está com alguma coisa de espetacular outra fotografia com uma história gira é tão é tão é então esta na Serra da Estrela que foi tirada no inverno passado e esta fotografia estava com o meu namorado e com mais um amigo meu e nós quisemos primeiro tentar recriar uma fotografia de uma rapariga que tinha assim um bocado de neve a vir-lhe para a cara enquanto o Ruben tirava a fotografia o Guilherme estava tipo a mandar neve para a minha cara tirámos imensas e ficou horrível horrível para já parecíamos estúpidos tipo um a tirar uma fotografia o outro a olhar para uma luz o outro a mandar neve para a cara mas nenhuma ficou de jeito portanto acabámos com o Ruben com o telemóvel na mão o Guilherme com uma lanterna e eu a olhar para uma luz no meio da Serra da Estrela um frio rachar já eram tipo oito da noite e foi ridículo mas acho que a foto ficou super gira portanto valeu a pena esta fotografia com o Miguel para isso também tem uma história gira por trás para quem não sabe o Miguel vive em Rio de Mouro e nós fomos gravar um vídeo para o canal do Miguel que era eu como suportinguista e o Miguel como bem-fiquista e nós depois precisávamos de alguém que nos tirasse uma fotografia para nós pôrmos nas redes sociais só que o Miguel não tinha lá nenhum amigo que nos pudesse tirar uma fotografia então estavam tipo os putos a brincar a jogar à bola e não sei o quê e o Miguel tipo olha desculpa lá achas que nos podes tirar uma fotografia e nós tipo a fotografia vai ficar ganda bosta mas vamos pedir para ele nos tirar então foi o miúdo que andava tipo a brincar no meio do nada que nos tirou esta fotografia a última fotografia foi tirada na Lapónia quando eu fui lá com o meu namorado com o irmão do meu namorado e a namorada do irmão do meu namorado não atropelei para quem não sabe quando eu fui à Lapónia estavam menos 20 graus mas tipo é irreal vocês não conseguem viver e nós fomos dar um passeio durante o dia e queríamos tirar fotografias só que o que é que acontecia quando nós tirávamos fotografias sempre o telefone o iPhone pelo menos quando tem uma temperatura muito muito fria ou então uma temperatura muito quente desliga-se então nós tínhamos de estar a aquecer o telefone e depois tínhamos de nos pôr em pose bueda rápida e tirar a fotografia em 2 segundos e depois voltávamos a esconder o nosso corpo ia fazer quente e depois tirávamos mais 2 então imaginem o tempão que nós demorávamos para tirar uma fotografia por isso é que eu tenho tão poucas fotografias da Lapónia mas era muito engraçado porque o telefone automaticamente ia abaixo e não dava e depois era tipo uma já foi abaixo uma também uma também pá e era era de chorar a rir mas conseguia esta fotografia e parece todo tipo no Frozen eu amo esta fotografia porque é mesmo uma realidade completamente à parte daquilo que nós vivemos em Portugal e foi isso e pronto malta espero que tenham gostado deste vídeo foi um vídeo assim informal em que eu falei um bocadinho com vocês que eu gosto muito de falar com vocês portanto já sabem se gostarem deste vídeo põem um like subscrevam o canal por amor de Deus subscrevam o canal há muita gente a ver os meus vídeos mas há muita gente que não subscreve o meu canal portanto subscrever carregar e já está e sigam-me no e se gostarem deste tipo de vídeos digam nos comentários porque pode ser que daqui a um tempo eu tenha mais histórias engraçadas para vos contar beijinhos maltinha e até ao próximo domingo tchau 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 Obrigado.